Música Vamos para o assunto de hoje Pera ai que eu vou espirrar de novo Ah não vai dar esse vídeo Pera ai, um, dois, meia e Tchiii, não, ainda não Três, dois, um Copara meu filho Oxi Passou, então essa semana eu sofri uma Queda de moto e que me deixou Muitas escolhações como essa Daqui e outros arranhões pelo corpo Ai eu pensei, por que não falar Sobre isso, machucados e rostos Que é uma coisa que me acontece muito na minha vida Então nesse vídeo eu quero explorar o máximo De conteúdo possível sobre feridas O que que na minha Opinião acomete esse tipo de coisa Número um, falta de atenção Número dois É falta de atenção, número três Falta de atenção também, que gera uma Distração, eu sou uma pessoa extremamente distraída Vivo no mundo da lua e tal E falta de sorte também, né gente Porque, porque sorte conta O acaso conta, às vezes você tá ali E tem uma coisa na sua frente Que te faz esbarrar, não? Então, falta de atenção Eu sou tão destabanada Tão, mas, mas, mas Que eu bato Mais de uma vez na mesma coisa Tipo assim Eu não sei onde eu deixei meu broche A porra do broche Au, caralho Achei o broche Au Puta que pariu, doido Sem falar nos roxos misteriosos Quem nunca, quem nunca apareceu com roxo Com roxo machucado na pele Você não sabe de onde veio Aí as pessoas ficam perguntando Cláudia, de onde surgiu De onde veio esse roxo aqui, ó Eu não sei de onde veio Será que tu foi estuprada? Hum, sei Aí nessa vida Nessa minha vida de queda De, de Não De prostituição, não De, de queda Então, nessa minha vida toda De desastre De queda E tombo E esculachos Eu aprendi duas coisas muito importantes Que vocês precisam saber É, é, física A primeira é a lei universal do machucado E a segunda é a lei universal do midinho Vou explicar pra vocês Quando você se machuca E fica com a pereba dessas assim, ó Todo mundo Que nunca chegou perto de você Porque vai tocar e bater no seu machucado É incrível Logo quando eu machuquei isso aqui Na mesma hora Passou uma manada por cima A lei universal do midinho é a mesma coisa Assim como sua pereba vai atrair o universo O seu midinho também atrai E se tiver algum obstáculo ali em frente a ele Você vai tropeçar E o seu midinho vai ficar E ele vai se lascar É lei, é lei E você sabe o que é isso Porque você também passa por isso Porque é lei É física É lei da física E na infância Que nunca, né Vem correndo assim Pra os amiguinhos Tava brincando de tica E pfff Tropeça assim Sua chinela vai Seu dedo fica E rala no asfalto E come o chamboque do seu dedo Gostoso Quando não levava sua unha junto A parte assim da unha que arrancava Ai meu Deus Você vinha correndo Aí perde o controle do corpo Pá Estabando o joelho é o primeiro que come Rala o joelho todo Acabou sua brincadeira Pense numa fase boa Aí depois da queda os meninos choravam Porque tava doendo a ferida Choravam porque lá vinha a mãe Passava neto ao lá Porque ali que doía Ali que ardia Aí depois que você cai Você se fere Seu corpo vai entrar em ação E vai formar essa feridinha aí Gostosa Suculenta Forma um puizinho por cima Que gostoso Nego fica lá Escavacando a ferida Né? Descascando Aí é pior Deixa cicatriz Tem um monte delas Mas sabe que eu fiquei feliz Com essa queda? De verdade Não me ache louca Foi emocionante E causa dor Isso é legal de sentir Imagina só Eu andei assistindo Uns filmes de zumbi É tão triste Você tá vivo Mas está morto Não poder sentir É uma coisa muito ruim Imagina Pensa comigo O prazer só existe Porque a gente caracterizou algo Como um desprazer O bom só existe Porque a gente caracteriza O seu oposto como ruim E como é bom sentir o ruim Porque assim a gente sabe Quanto é bom não sentir o ruim Dá pra entender? Serve pra gente ver O quanto que a gente é frágil E como que é bom viver e sentir Sei lá Tudo na vida Tem o seu lado positivo Morou? Então se você gostou desse vídeo Se você se identificou Compartilhe nas redes sociais Porque isso ajuda muito Eu tô precisando de compartilhamentos O canal deu uma caidinha no último mês Porque eu tava produzindo muito em cima da hora E todo mundo divulguei tantos vídeos Mas agora eu tô precisando da sua força Pra gente conseguir chegar aos 100 mil Até o fim do ano Por favor Clica no joinha se você gostou do vídeo Deixa o seu comentário aqui Tô mendigando demais, né? Tudo bem Então eu vou embora Tá? Só uma novidade É que essa semana Eu vou estar na Campus Party Recife E se você é de Recife Vai lá me ver Entre em contato Aparece lá Provavelmente essa semana vai sair vídeo extra Então Amiga Amigo Não deixa de se inscrever nesse canal Se não é inscrito E me acompanha também Pelas redes sociais Porque aí você vai saber Quando sair vídeo extra Porque vídeo normal é toda terça-feira E você já sabe, né? Um cheiro no seu coração E até a próxima Tchau Oh, cara